Agnaldo Júnior, de 18 anos, suspeito de cometer os assaltos nos estabelecimentos comerciais no centro de Pouso Alegre, é da cidade de Silvianópolis. O jovem foi preso na Avenida Antônio Mariosa, no centro da cidade, após ter assaltado outro estabelecimento comercial. A Polícia Militar e a Polícia Civil, desde que nós começamos essa onda de assalto aqui em Pouso Alegre, a Polícia Militar e a Polícia Civil começou um trabalho com o intuito de identificar esse autor, que estava cometendo alguns roubos aqui no centro da cidade de Pouso Alegre. De acordo com a Polícia Militar, o jovem roubava pequenas quantidades em dinheiro, além de ter furtado um celular. Todo o material roubado era transformado em drogas para consumo próprio, e durante os assaltos, o infrator usava uma faca para intimidar as vítimas. Ele portava a faca, anunciava o assalto de posse da faca, e ele subtraía dali o dinheiro ou o pertence que ele queria. Após a prisão do infrator, realizada pela Polícia Militar, o jovem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde três das vítimas de Agnaldo o reconheceram como sendo o autor dos assaltos. Ele foi preso em flagrante por militares da Companhia Tático Móvel e da 56, que é a companhia que faz o policiamento aqui no centro da cidade. E ele foi trazido aqui pela Delegacia de Polícia, está sendo ouvido pela delegada, que vai requerer, vai pedir ao juiz de plantão a prisão preventiva dele. Delegacia de Polícia Militar